O canal mais top do YouTube é aqui! Canal na pressão é na pressão! Aqui é o Paredão Tau! O animal! Ei, te liga! Aqui é o Paredão Megatau! O animal de Barcarena! Toda vez que eu te vejo passar Sinto um vazio Fico na esperança que um dia Você volte pra mim Sonho acordada Pensando em nosso amor E nas loucuras E quando bate a tristeza A solidão dói meu coração Não brinque mais com os meus sentimentos O meu coração sofre de amor Dia e noite eu penso em você Mas você não está nem aí Pense um pouco mais Sou grande amor da sua vida Sempre vou te amar Minha felicidade é você Banda AR-15 Banda AR-15 Disparando sucesso Toda vez que eu te vejo passar Sinto um vazio Sinto um vazio Fico na esperança que um dia Você volte pra mim Sonho acordada Pensando em nosso amor E nas loucuras E quando bate a tristeza E quando bate a tristeza A solidão dói meu coração Dói meu coração Mas você não está nem aí Mas você não está nem aí Pense um pouco mais Sou grande amor da sua vida Sempre vou te amar Minha felicidade é você Não brinque mais com os meus sentimentos O meu coração sofre de amor Dia e noite eu penso em você Mas você não está nem aí Pense um pouco mais Sou grande amor da sua vida Sempre vou te amar Minha felicidade é você Mega Calma Estremecendo por onde passa Toda noite a mesma história Diz pra mim por que não volta Não vivo sem ti Meu bem não vai Coração tão machucado Tão sozinho abandonado Pensando em ti O que será? O que será da minha vida Se não te amar Não provar se os beijos Não dá Diga Por que você partiu Na madrugada No fim da tarde Saudade bate Por que maltratar? Te digo Vou falar das coisas Uma, uma Uma, uma Queria poder te tocar Te abraçar Te dar carinho E te amar Você não vai chorar Eu prometo Queria poder te falar De uma paixão De um coração Que tanto chora E das pessoas Arruma o jeito Uma maneira de poder Te falar De amar você E quer você Pra toda vida E te dizer Que não consegue Fica só Queria poder te falar Eu amo você Quero você aqui Agora 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 Banda Os Brothers Banda Os Brothers A maior referência em Melody A maior referência em Melody Toda noite a mesma história Diz pra mim por que não volta Não vivo sem ti Meu bem não vai Coração tá machucado Tão sozinho Abandonado Pensando em ti O que será? O que será? Na minha vida Se não te ama Não provar Se os beijos Não dá Diga Por que você partiu? Na madrugada No fim da tarde Saudade bate Por que maltratar? Te digo Vou falar das coisas Uma, uma Uma, uma Queria poder te tocar Te abraçar Te dar carinho E te amar Você não vai chorar Eu prometo Queria poder te falar De uma paixão De um coração Que tanto chora As pessoas arrumam jeito Uma maneira de poder Te falar Que ama você E quer você Pra toda vida E te dizer Que não consegue Fica só Queria poder te falar Eu amo você Quero você aqui Agora Agora Adorar Queria poder te tocar Eu amo você E quer você Pra toda vida E te dizer Que não consegue Fica só Queria poder te falar Eu amo você Quero você aqui Agora 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 Megacal Estremecendo por onde passa O animal Escrete a minha voz Pois o que eu te digo Longe de você Juro não consigo Só mais uma chance Vai Outro amor Não há Que me faça Esquecer Nós dois Por onde quer que eu vá Te vejo Em tudo Você me enlouquece E me deixa Confundo Só mais uma chance Vai Outro amor Não há Que me faça Esquecer Nós dois Você é mais que o céu O mar A estrela E o luar Sei que o pai Sei que o pai Banda N5 Uma pancada De sucesso Cancada Esquece a minha voz Pois o que eu te digo Longe de você, juro não consigo Só mais uma chance vai, outro amor não há Que me faça esquecer nós dois Por onde quer que eu vá, te vejo em tudo Você me enlouquece e me deixa confuso Só mais uma chance vai, outro amor não há Que me faça esquecer nós dois Você mais no céu e no mar, a estrela e o luar Segue o par Segue o par Megatown Messer, estremecendo por onde passa Quando lembro dos momentos que passávamos juntos Baby, sei que foi lindo Como foi lindo Vem pra mim que eu preciso ter seus beijos seus Muitos anos foi pra me envolver Que eu quero te ver Muita tempo esperei por você Como posso, como posso viver Sem você, como posso viver Ah, existe em mim o seu amor que nunca me deixou Pode permitir Sofrendo aqui, sofrendo aqui Pelo seu amor Pelo seu amor Pelo seu amor Pode permitir Isso não pode me envolver Que eu quero te ver E eu quero te ver Pelo tempo esperei por você Não posso, como posso viver Sem você, eu não posso viver Ainda existe em mim o seu amor que nunca me deixou Sofrer daqui estou, pelo seu amor Ser você aqui, isso não pode existir Manda beijo molhado, o sabor da paixão Há tanto tempo esperei por você Como posso, como posso viver Sem você, como posso viver Ainda existe em mim o seu amor que nunca me deixou Sofrer daqui estou, pelo seu amor Ainda existe em mim o seu amor que nunca me deixou Sofrer daqui estou, pelo seu amor Ser você aqui, isso não pode existir Manda beijo molhado, o sabor da paixão O animal de Barca Lê Vem pra JC Produções Visuais Olha, nós precisamos conversar O jeito que está, não dá pra acorrentar Toda noite a mesma história, o mesmo papo E está difícil de acreditar Seus beijos já não tem o mesmo sabor Será que já tem outro, diga por favor Só isso explicaria o seu desprezo E entenderia que acabou Oh meu amor Oh meu amor Meu corpo sente a falta do seu corpo Do seu jeito sedutor Oh meu amor Oh meu amor Meu corpo sente a falta do seu corpo Do seu jeito sedutor DJ maluquio DJ maluquio E seu batidão Olha, nós precisamos conversar O jeito que está, não dá pra acorrentar Toda noite a mesma história, o mesmo papo E está difícil de acreditar Seus beijos já não tem o mesmo sabor Será que já tem outro, diga por favor Só isso explicaria o seu desprezo E entenderia que acabou Oh meu amor Oh meu amor Meu corpo sente a falta do seu corpo Do seu jeito sedutor Oh meu amor Oh meu amor Meu corpo sente a falta do seu corpo Do seu jeito sedutor Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor Eu já falei Eu acho bom você se tocar Nada disso Você que deve se me atirar Procure entender Ela não quer mais você E quem você pensa que é Pra saber o que ela quer Eu já tô começando me aborrecer Cara, eu não tenho medo de você Eu sei que é a mim que ela vai escolher Só se ela está a fim de se arrepender Você Não tem coragem de me encarar Cai dentro da minha mão E agora eu vou te arrebentar Parem se brigar Não tem perdão Acham que podem me disputar Como se eu fosse um troféu Eu que tomo as minhas decisões Sou a dona do meu nariz E não quero nenhum dos dois Eu já tenho um novo amor Tecno Show Banda Amazonas Nelsílio Rodrigues Até que enfim nós três, hein? Eu já falei Eu acho bom você se tocar Nada disso Você que deve se retirar Procure entender Ela não quer mais você E quem você pensa que é Pra saber o que ela quer Eu já tô começando a me aborrecer Cara, eu não tenho medo de você Eu sei que é a mim que ela vai escolher Só se ela está a fim de se arrepender Você não tem coragem de me encarar Cai dentro da minha mão E agora eu vou te arrebentar Parem se brigar Não tem perdão Achou que pode me disputar Quando se eu fosse um troféu Eu que tomo as minhas decisões Sou a dona do meu nariz E não quero nenhum dos dois Eu já tenho um novo amor Paredão Mega Taumes O animal de barcaremos Mega Taumes Estremecendo por onde passa Foi por você que eu me apaixonei Perdida mente, enlouquecida Você me deixou Eu não consigo me controlar Quando te vejo Eu estremeço Os teus carinhos Eu não esqueço Você me tem em suas mãos O jeito que você me toca Ninguém jamais fará igual Você tem todo o meu amor Sou toda tua E só você me dá prazer Chico doido Vem logo pra mim Chico doido Estou pronta pra ti Embragança Eu quero te sentir Chico doido Meu amor não tem fim Embragança Eu quero te sentir Chico doido Meu amor não tem fim Banda Os Canibais Foi por você que eu me apaixonei Perfeitamente enlouquecida Você me deixou Eu não consigo Eu não consigo Me controlar Quando te vejo Eu estremeço Os teus carinhos Eu não esqueço Você me tem em suas mãos O jeito que você me toca Ninguém jamais fará igual Ninguém jamais fará igual Você tem todo o meu amor Sou toda tua E só você me dá prazer Chico doido Vem logo pra mim Chico doido Estou pronta pra ti Embragança Eu quero te sentir Chico doido Meu amor não tem fim Embragança Eu quero te sentir Chico doido Meu amor não tem fim Megatown Megatown Estremecendo por onde passa O animal Tunda Mata o som Eu necessito que entenda De uma vez O amor que sinto é imenso e verdadeiro Só dessa vez Só dessa vez Pense em mim Pense verás Não acabará Tenho certeza que teus olhos Falam pra mim Meus pensamentos não dependem De meu corpo Só dessa vez Pense em mim Pense liberais Não acabará Mas Essa é a realidade Tanto tempo se vai Eu só vejo nós dois Reconeço que fui culpada Mas Fica comigo agora Já mais me diga vou embora Pois eu necessito dos seus carinhos Você é tudo o que preciso, te peço Fica sem medo e senta, mesmo que o mundo seja contra Deixa a parede se não faz sentido, escute o que tem aqui dentro Tenho certeza que teus olhos falam pra mim Meus pensamentos não dependem de meu corpo Só dessa vez, pense em mim Pense, verás, não acabará Mas, essa é a realidade Tanto tempo se vai Eu só vejo nós dois Reconheço que fui culpada, mas Fica comigo agora, jamais me diga vou embora Pois eu necessito dos teus carinhos Você é tudo o que preciso, te peço Fica sem medo e senta, mesmo que o mundo seja contra Deixa a parede se não faz sentido Escute o que tem aqui dentro de teu amor E a fantasia Sonhar contigo, ser feliz, como vai ser Deixa que o tempo Vale por mim Só sei amor que nunca vou te esquecer Fica comigo agora, jamais me diga vou embora Hoje eu necessito dos teus carinhos Você é tudo o que preciso, te peço A primeira vez que te encontrei foi como um sonho O amor nasceu E logo por você me apaixonei Foi bom demais Até você dizer-me adeus Sofri demais, amor Viver aqui sem teu amor Você sumiu, quero te encontrar E juntos vivemos esse grande amor Não faz assim Eu prometo amar-te Ser só seu amor Volte pra mim No lado da nave esconde Te encontrei Não posso mais viver sem você aqui Meu grande amor Manda beijo monhaco O sabor da paixão A primeira vez que te encontrei foi como um sonho O amor nasceu e logo por você me apaixonei Foi bom demais Até você dizer-me adeus Até você dizer-me adeus O amor nasceu e logo por você me apaixonei O amor nasceu e logo por você me apaixonei Você sumiu, quero te encontrar E juntos vivemos esse grande amor Não faz assim Eu prometo amar-te Ser só seu amor Volte pra mim Volte pra mim No lado da nave esconde Te encontrei Não posso mais viver sem você aqui Meu grande amor Megatown Estremecendo por onde passa Vem pra JC Produções Visuais Ai amor Não pude esquecer O nosso amor A gente se amando Foi tão bom Tão lindo que a gente viveu Me ama Volte pra mim Volte pra mim Volte pra mim Eu te tirei Para dançar Sentir o teu cheiro Me dominar O teu olhar Me diz pra te amar Me entregar Ao som dessa canção E nesse som Me envolver 20 de junho É DJ Moisés Comandando a nossa paixão Ter se xingado Nesse rebolado A gente vai se amar Pra do que é A fera do som Vem conquistando E agitando A multidão Venha dançar Venha me amar Venha dançar Venha dançar Venha me amar Venha dançar Venha me amar É amor É paixão É sangue o Aragão Ai amor Não pude esquecer O nosso amor A gente se amando A gente se amando Foi tão bom Tão lindo Que a gente viveu Me ama Volte pra mim Eu te tirei Para dançar Sentir o teu cheiro Me dominar O teu olhar Me diz pra te amar Me entregar Ao som Dessa canção E nesse som Me envolver 20 de junho É DJ Moisés Comandando a nossa paixão Ter se xingado Nesse rebolado A gente vai se amar Pra do que é A fera do som Vem conquistando E agitando A multidão Vem me avançar Venha me amar E de junho É DJ Moisés Comandando a nossa paixão Ter se xingado Nesse rebolado A gente vai se amar Pra do que é A fera do som Vem conquistando E agitando A multidão Vem me avançar Vem me amar Ei, te liga Ei, te liga Aqui é o Paredão Mega Taus O animal de Barca Arena Sonhava que eu estava Tem nome E tentava te levar E tem na noite Então gritei Paula Oh, Paula Eu lembro que de noite Teu nome chamava E buscava sempre Teus beijos Mas o beijo já era E na cama Teu castigo Mude um sonho Esquecido Vou embora Se explicar um porquê Só pensaste mesmo em ti Minha paz Tu levaste por quê? Vem me ama Muito essa noite E de manhã Eu vou sofrer Porque Não sei viver sem você Em teus braços Amor encontrei Vizinha e caçaria Pelo mundo Escarava de noite Sempre ouvia Os olhos de Paula Oh, Paula Estava escondida Com vizinha Jurava que estava só Com as amigas E homem não havia lá Deixa de ser Pelo mundo A pessoa Esquecido Vou embora Se explicar um porquê Só pensaste mesmo em ti Minha paz Tu levaste por quê? Vem me ama Muito essa noite E de manhã Eu vou sofrer Porque Não sei viver sem você Em teus braços Amor encontrei Vem Não me entra mais Oh, mas Vamos Se é só eu e tu Eu não quero pena Vamos Esquecer de tudo Vamos Não, 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 não Quero amor Pra mim Honesto O que passou Então eu me esqueço Um sonho Esquecido Vou embora Se explicar porquê Só pensaste mesmo em ti Minha paz Tu levaste por quê? Vem me ama Muito essa noite E de manhã Eu vou sofrer Porque Não sei viver sem você Em teus braços Amor encontrei Megatown Estremecendo por onde passa Lembrar daquele amor que te dei Hoje eu guardo Já esqueceu do que te falei Como dói Você me deixou só outra vez E não teve dó Eu quero te dizer como estou Não dá mais Eu carrego comigo essa dor Que você deixou Seu nome e meu peito Guardei Como uma prova Desse amor O som Não vai vir do mar Vou Te procurar Dizer Que é bom te amar E luto por esse amor Nunca mais te deixar livre Amor Esta é mais uma marca Banda Os Brothers A maior referência em melody Lembrar daquele amor Lembrar daquele amor que te dei Hoje eu guardo Hoje eu guardo Hoje eu guardo Já esqueceu do que te falei Como dói Como dói Você me deixou só outra vez E não teve dó Eu quero te dizer como estou Não dá mais Eu carrego comigo essa dor Que você deixou Seu nome e meu peito Guardei Como uma prova Desse amor Ao longo Do raio e do mar Vou Te procurar Dizer Que é bom te amar Eu luto por esse amor Nunca mais te deixar livre Amor Ao fundo Vai vir no mar Vou Te procurar Dizer Que é bom te amar Eu luto por esse amor Nunca mais te deixar livre Amor Aguardado a tempo Vem aí uma nova história no mundo das aparelhagens Estremecendo por onde passa Quando toca me arrepia o corpo inteiro, meu amor Quando falo coração, bati mais forte, seja onde for Vou sair pra distrair, aliviar meu coração Só você é minha musa que acaba com essa solidão DJ Agatha toca essa canção pra mim Novíssimo Tupinambá, embala o nosso amor Meus olhos se confundem com o brilho das estrelas, meu amor Teu cheiro tem o cheiro de jazminho amanhecer, mas por favor DJ Agatha toca essa canção pra mim Novíssimo Tupinambá, embala o nosso amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Quando toca me arrepio o corpo inteiro meu amor Quando falo coração bate mais forte seja onde for Vou sair pra distrair, aliviar meu coração Só você é minha musa que acaba com essa solidão DJ Agatha, toca essa canção pra mim Novíssimo Tupinambá, embala o nosso amor Meus olhos se confundem com o brilho das estrelas, meu amor Teu cheiro tem o cheiro de jazmim ao amanhecer, mas por favor DJ Agatha, toca essa canção pra mim Novíssimo Tupinambá, embala o nosso amor Megatall, estremecendo por onde passa Vem, te liga Vem, te liga Vem, te liga Vem, te liga Aqui é o paredão Megatallus O animal de Barca Arena Quando você passou por mim, me deixou muito feliz Não pude imaginar que irias me notar Algo diferente eu senti, quando você olhou pra mim Logo eu percebi que querias me tocar Descute meu grande amor, o que sofreu o tempo apagou Esqueci o que passou, quando vi você me olhar É tão difícil controlar, essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz, será que mente o teu olhar? Ao te olhar eu descobri, o que eu sinto por ti É amor, desejo e paixão, é exaltado pelo meu coração Descute meu grande amor, o que sofreu o tempo apagou Esqueci o que passou, quando vi você me olhar É tão difícil controlar, essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz, tenho muito amor pra dar Quando você passou por mim, me deixou muito feliz Não pude imaginar que irias me notar Algo diferente eu senti, quando você olhou pra mim Logo eu percebi que querias me tocar Descute meu grande amor, o que sofreu o tempo apagou Esqueci o que passou, quando vi você me olhar É tão difícil controlar, essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz, será que mente o teu olhar? Ao te olhar eu descobri, o que eu sinto por ti É amor, desejo e paixão, é exaltado pelo meu coração Descute meu grande amor, o que sofreu o tempo apagou Esqueci o que passou, quando vi você me olhar É tão difícil controlar, essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz, tenho muito amor pra dar Paredão Mega Daus O animal de Barca Arena Aqui é o Paredão Daus Paredão Daus O animal Quem disse que me amava Que nunca me deixaria Que eu tão bobo acreditava Seu amor foi só mentir Você mentiu meu amor Mas não me machucou Não vou ficar te esperando Porque já tenho teu amor Já não lembro dos teus beijos Se você nada marcou Nos meus sonhos, teu só vejo Peguei o seu fenômeno Você não me merecia Tampouco o meu amor Dizem Maldinho e Eduardo Meu coração conquistou Eclips e o fenômeno Estou ganhada de amor Dizem Maldinho e Eduardo Meu coração conquistou Eclips e o fenômeno Estou ganhada de amor Dizem Maldinho e Eduardo Estou ganhada de amor Ele disse que me amava Que nunca me deixaria Que eu tão bobo acreditava Seu amor foi só mentira Você mentiu meu amor Dizem Maldinho e Eduardo Meu coração conquistou Eclips e o fenômeno Estou ganhada de amor Estou ganhada de amor Dizem Maldinho e Eduardo Vem pra JC Produção Visual Ei, te liga Ei, te liga Aqui é o Paredão Mega Taulas O animal de Barca Arena 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 E aí, te liga Aqui é o que é Tendo é um ligo O que é isso? 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 E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluções do meu choro eu tento te explicar Com os teus braços é o meu lugar Contemplar as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito, é mais que uma noção Esqueci do meu orgulho pra você mudar Permaneço sem amor, sem luz, sem ar Banda Os Mascarado A expectativa vai ter fim Meus pés não tocam mais o chão Meus olhos não veem a minha direção Da minha boca saem coisas em sentido Você era o meu farol e hoje estou perdido Sofrimento vem a noite sem fudor Somente o sono ameniza a minha dor Mais de depois, quando o dia clarear Quero ouvir do teu sorriso, teu olhar Corro para o mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluções do meu choro eu tento te explicar Com os teus braços é o meu lugar Contemplar as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito, é mais que uma noção Esqueci do meu orgulho pra você mudar Permaneço sem amor, sem luz, sem ar E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluções do meu choro eu tento te explicar Com os teus braços é o meu lugar Contemplar as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito, é mais que uma noção Esqueci do meu orgulho pra você mudar E o vento me traz o que eu quero esquecer E o vento me traz o que eu quero esquecer E o vento me traz o que eu quero esquecer Sei que foi tudo engano Ai, 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 deixa eu te falar E dá só uma chance pra recomeçar Foram tantos planos Pena que a gente se perdeu Ai, 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 eu te machuquei Você me desprezou e o nosso amor morreu Você quis assim Eu te dei o meu carinho e o meu amor Você me magoou Não vale a pena te entregar meu coração Não dá pra viver sem ti Amor, preciso de você Você vai dizendo que eu vim Vem, vem como eu estou sofrendo Só mais uma chance, vai Não dá seu romance Não dá seu mais um lance Desse esquecer, vai Me sinto tão sozinho Precisando de você Amor sem teu carinho Prefiro até morrer Só mais uma chance, vai Não dá seu romance Não tem mais um lance Desse esquecer, vai Não dá seu romance Não dá seu romance Me dá só uma chance pra recomeçar Foram tantos planos Pena que a gente se perdeu Ai, 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 ai Eu te machuquei, você me desprezou e o nosso amor morreu Você quis assim, eu te dei o meu carinho e o meu amor Você me magoou, não vale a pena te entregar meu coração Não dá pra viver sem ti Amor, preciso de você Você vai dizendo que é o fim Vem, vem como eu estou sofrendo Só faz uma chance, vai Pro nosso romance Nossa é mais um lance Deixa esquecer, vai Me sinto tão sozinho Precisando de você Amor, sem teu carinho Prefiro até morrer Só faz uma chance, vai Pro nosso romance Nossa é mais um lance Deixa esquecer, vai Só faz uma chance, vai Pro nosso romance Nossa é mais um lance Deixa esquecer, vai MetaTal MetaTal Estremecendo por onde passa Ou não, ou sim Espero que você volte pra mim Sem você, vou sofrer Meu corpo Seja falta de você, ou não, ou sim Espero que você confie em mim Sem você, não sei viver Mas não tem jeito Mas não tem jeito Você tem que entender Mas eu decidi Vamos voltar, amor Não, eu não quero te ver sonhar Você é tudo que eu sonhei E pra mim, amor Me diz como vou viver Se te deixar É, ó, chegou Banda sabor de mel Simplesmente uma docera Eu não doce Oh, não Oh, sim Espero que você volte pra mim Sem você, vou sofrer Meu corpo Seja falta de você Ou não, ou sim, espero que você confie em mim Sem você, não sei viver, mas não tem jeito, você tem que entender Mas eu decidi, vamos voltar amor, não, eu não quero te ver chorar Você é tudo que eu sonhei pra mim, amor, me diz como vou me ver se te deixar Mas eu decidi, vamos voltar amor, não, eu não quero te ver chorar Você é tudo que eu sonhei pra mim, amor, me diz como vou me ver se te deixar Ei, te liga Aqui é o Paredão Megadoss, o animal de Barcarena Ela veio assim, foi tão de repente, tudo aconteceu Eu não sei explicar, que não é normal, me apaixonar assim Meu coração me diz, que o amor encontrei Vou te falar, você não vai esquecer Vem me amar, até o amanhecer Isso é amor Eu não posso negar com você Chego ao primeiro mar Onde você for Eu vou com você Me tirar de casa Eu quero te amar Toda noite que eu sonho Só vejo você Quantas horas e minutos Só pra te ter amor Linda em meus braços Eu ando por aí Querendo te encontrar Toda mulher que vejo Imagino você Onde você está Bruno Fica ligado Vou te falar Você não vai esquecer Vem me amar Vem me amar Até o amanhecer Isso é amor Eu não posso negar Com você Chego ao primeiro mar Onde você for Eu vou com você Me tirar de casa Eu quero te amar Toda noite que eu sonho Toda noite que eu sonho Só vejo você Quantas horas e minutos Só pra te ter amor Linda em meus braços Eu ando por aí Querendo te encontrar Toda mulher que vejo Imagino você Onde você está Isso é amor Eu não posso negar Com você Eu chego ao primeiro mar Onde você for Eu vou com você Vem me tirar de casa Eu quero te amar Megatown Estremecendo por onde passa Aqui é o Paredão Tauce O Paredão Tauce O Animal Aqui é o Paredão Tauce O Animal de Barcarena Não, não vai embora Só te dei o meu alô Sei Não vou te perder Não, não vai embora Estou no super acorrentado Vem Eu amo você Não, não vai embora Vamos dar mais uma chance Eu só quero você Por que me deixaste aqui Sofrendo por você Numa guerra de Macapá A emoção bate mais forte Por que me deixaste aqui A solidão bate no peito Estou morrendo de saudade De você Volte pra mim Banda Safira Banda Safira O sucesso está de volta No Bancabã Não, não vai embora Não, não vai embora Só te dei o meu alô Sei Não vou te perder Não, não vai embora Estou no super acorrentado Vem Vem Eu amo você Não, não vai embora Não, não vai embora Não, não vai embora Não, não vai embora Vamos dar mais uma chance Eu só quero você Por que me deixaste aqui A solidão bate no peito Estou morrendo de saudade Se você Volte pra mim Mega Cal Mega Cal Estremecendo por onde passa Aqui é o Paredão Cal Paredão Cal Já foi mais um dia Que eu contei as horas Uh, como faz falta Será que me esqueceu A culpada fui eu Na sua partida Eu já nem sei O que fazer Pra você voltar Pra você voltar Eu já tentei Todas as formas Pra me perdoar Não, não vai embora Foi mais um dia Que eu contei as horas Uh, como faz falta Será que me esqueceu A culpada fui eu Na sua partida Eu já nem sei O que fazer Pra você voltar Pra você voltar Eu já tentei Todas as formas Pra me perdoar Ai, ai, ai Tá doendo o coração Ai, ai, ai Tá dor no peito A solidão Ai, ai, ai Dói, dói Ai, ai, ai Tá dor no peito A solidão Só foi mais um dia Que eu contei as horas Uh, como faz falta Será que me esqueceu A culpada fui eu Na sua partida Eu já nem sei O que fazer Pra você voltar Pra você voltar Eu já tentei Todas as formas Pra me perdoar Já foi mais um dia Que eu contei as horas Uh, como faz falta Será que me esqueceu A culpada fui eu Na sua partida Eu já nem sei Eu já nem sei O que fazer Pra você voltar Pra você voltar Eu já tentei Todas as formas Pra me perdoar Ai, ai, ai Tá doendo o coração Ai, ai, ai A dor no peito A dor no peito É a solidão Ai, ai, ai Dói, dói Ai, ai, ai A dor no peito É a solidão Ai, ai, ai Tá doendo o coração Ai, ai, ai A dor no peito É a solidão Ai, ai, ai Dói, dói Dói, dói Ai, ai, ai A dor no peito É a solidão Paredão Megadown O animal de Barcarena Quando te conheci Logo me apaixonei Não consegui Conter meu coração Aos impulsos Dessa paixão Que tomou Conta do meu ser Nem por segundo Consigo te esquecer Te desejo Além do prazer Meu amor Sou louco por você Meu amor Sou louco por você Meu amor Me diga onde estás O meu coração Chama por você Eu preciso tanto Te amar Te amar Curtindo a brisa do mar O teu beijo Me faz sonhar Ao teu lado Eu preciso sempre estar E viver só para te amar Te amo Meu grande amor Me faz sonhar 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 Me faz sonhar